O que você pensa e no que acredita se torna sua realidade. Seus pensamentos moldam sua vida. É simples assim. Quando compreendemos essa verdade, podemos realizar mudanças extraordinárias. Tudo o que percebemos em nossa realidade tem origem na intenção e em uma vibração no plano não material. Este processo de criação se manifesta como partículas da consciência infinita que subjazem tudo, convidando-nos a explorar dimensões além de nossa percepção cotidiana. Cada um de nós possui uma capacidade fascinante, a criação com a mente e intenções. Esse poder inato se manifesta em nossa habilidade de influenciar a realidade através de pensamentos e desejos conscientes. Somos os arquitetos de nossa própria experiência, moldando a realidade com a força de nossas intenções. Nesse ato criativo, descobrimos que a mente não apenas percebe, mas também constrói, tornando-nos co-criadores ativos de nossas vidas. Esse potencial ilimitado nos convida a explorar as profundezas de nossa consciência e a reconhecer a conexão íntima entre nossas mentes e a manifestação da realidade. Neste vídeo, vamos explorar como essas ideias profundas nos orientam em uma comunicação ativa com o universo. Prepare-se para desvendar as possibilidades de dialogar com o cosmos e descobrir o poder transformador que reside em nossa capacidade de co-criar conscientemente a nossa realidade. Antes de alcançar nossos desejos, precisamos entender por que o universo nos faz esperar. Número 1. Paciência A espera, longe de ser simplesmente uma pausa na vida, pode revelar verdades profundas sobre nosso estado de preparação para o futuro. Não é apenas um exercício de paciência, é um tempo valioso de reflexão interna. A sensação de estar em espera sugere que talvez ainda não estejamos totalmente prontos para enfrentar o que está por vir. Esse período nos brinda com a oportunidade de mergulhar na introspecção e na autoavaliação, permitindo-nos alinhar com nosso verdadeiro propósito e desejos mais profundos. Durante a espera, exploramos as camadas de nossa identidade. Esse período de quietude se torna uma tela em branco, onde pintamos as pinceladas de nossa verdadeira essência, preparando-nos gradualmente para o próximo capítulo de nossas vidas. Número 2. Desvios Em certos momentos, a vida nos surpreende ao nos redirecionar para caminhos inesperados, afastando-nos dos planos meticulosamente traçados. Este desvio não deve ser interpretado como um fracasso, mas como um indicativo revelador de que existe um caminho alternativo, possivelmente superior. A resistência à mudança é natural. No entanto, esses desvios geralmente encerram lições valiosas. Pode ser um lembrete de que o caminho que havíamos traçado inicialmente talvez não estivesse em sintonia com nossos valores mais profundos ou nosso verdadeiro potencial. Aceitar ser redirecionado implica confiar no processo da vida e reconhecer que, às vezes, nossas ambições pessoais podem ser limitadas em comparação com a visão integral que o universo tem para nós. Ao nos abrirmos a esses desvios, permitimos explorar caminhos que poderiam nos conduzir a uma realização mais autêntica e satisfatória. A vida, ao mudar nossos planos, nos convida a descobrir um destino que reflita mais fielmente nossas aspirações mais profundas e nosso potencial latente. Número 3. Ciclos do tempo. Compreender o conceito de tempo se revela como uma chave essencial em nossa jornada vital. Muitas vezes, nos apegamos à expectativa de que tudo acontecerá no momento que desejamos. No entanto, a realidade é que nem todos os eventos da vida têm um cronograma predefinido. Esse entendimento nos conduz ao reconhecimento dos intrincados ciclos naturais que governam nossa existência, instando-nos a aceitar que certos acontecimentos e desejos podem demandar paciência e preparação. A vida, como uma tecelã mestra, desdobra seus eventos segundo seu próprio ritmo, guiada por forças além da nossa percepção imediata. Nesse contexto, a paciência se torna um ato ativo, uma virtude que nos permite viver em harmonia com esses ciclos. Aceitar que algumas metas e anseios requerem tempo para amadurecer nos liberta do peso das expectativas apressadas, permitindo-nos cultivar uma mentalidade de crescimento e adaptação. Assim como o reconhecimento do tempo como um aliado e não um adversário nos convida à preparação proativa, essa preparação não se limita a aspectos externos, mas abrange também um processo interno de desenvolvimento pessoal. Através da introspecção e do crescimento durante a espera, nos capacitamos a abraçar plenamente as oportunidades e desafios que o tempo nos reserva. Em última análise, compreender o tempo nos proporciona a sabedoria de fluir com suas marés, aceitando que cada momento tem sua própria temporada e propósito. Como então podemos nos comunicar com o universo? Ao explorar a origem da criação e nossa capacidade de moldar a realidade com a mente, desvendamos as chaves para essa comunicação. O poder da intenção consciente. A intenção consciente revela uma teia intrincada que conecta a mente humana com a existência. Mais do que um simples desejo, ela atua como um processo alquímico, transformando pensamentos em realidades tangíveis. Ao direcionar nossa atenção com propósito, moldamos a essência de nossa experiência cotidiana. A mente, muitas vezes subutilizada, assume um papel crucial nesse drama cósmico. Esse processo vai além da simples manifestação de desejos. É uma dança intrincada entre a mente e o universo. Ao reconhecer e empregar o imenso poder de nossa intenção consciente, nos tornamos arquitetos de nossa realidade. A mente, ao imaginar e desejar, se transforma em um farol criativo que guia a materialização de nossas aspirações mais profundas. Assim, a intenção consciente emerge como um fio condutor que entrelaça sonhos e realidade, revelando a conexão intrínseca entre a mente humana e o vasto cenário do universo. Mais adiante, veremos algumas ferramentas para realizar isso, mas agora vejamos o que nos ensina Louise Hay. Cada palavra que você pronuncia tem o poder de moldar seu futuro e criar sua realidade, ou como preferir chamar. Você está constantemente construindo sua própria vida, e embora esse processo seja fundamental, não é sempre fácil de aceitar. No entanto, ao aceitar essa verdade, você começa a criar de maneira intencional tudo o que deseja em sua vida e a se conscientizar do que não deseja, e como pode estar contribuindo para isso. Acredito que esse conceito sempre esteve presente, mas por algum motivo, nos últimos 20 anos, o universo parece ter querido que chegasse a todos, ou pelo menos àqueles que estão prontos para entendê-lo. Muitos de nós apenas pensamos e pensamos, sem prestar atenção ao que estamos realmente pensando, simplesmente agimos. Mas isso é algo que precisamos começar a treinar, ser conscientes dos nossos pensamentos. Uma maneira de fazer isso é periodicamente questionar. Eu gostaria que este pensamento moldasse a minha vida? Eu desejo experimentar o que este pensamento pode proporcionar? Leva tempo para incorporar essa prática, mas ao começarmos, mesmo que em um nível pequeno, a nos tornarmos mais conscientes dos nossos pensamentos, podemos provocar mudanças significativas. Consciência e lei da atração A consciência, como uma força vital, tece a ligação entre nossos pensamentos e sentimentos e a realidade que manifestamos. Aplicando a lei da atração, reconhecemos que nossos pensamentos e emoções emitem vibrações que atraem experiências semelhantes. A mente humana se destaca como um agente poderoso nesta dinâmica cósmica, capaz de moldar de forma significativa o curso de nossas vidas. O segredo está na percepção consciente de nossos pensamentos e emoções. Ao tomar consciência do que pensamos e sentimos, assumimos o controle de nossa realidade. Isso envolve não apenas reconhecer nossos desejos, mas também manter uma frequência vibracional que esteja em sintonia com essas aspirações. A consciência nos oferece a capacidade de moldar ativamente nossas experiências, demonstrando que, ao elevar nossa consciência e focar nossas intenções, cocriamos a realidade que almejamos vivenciar. Esse processo exige um envolvimento contínuo e deliberado, já que nossa consciência atua como o arquiteto que desenha o cenário de nossas experiências diárias. Falar no tempo presente Expressar desejos no tempo presente revela uma chave fundamental para a manifestação consciente. O universo, ao reconhecer o agora como a realidade, responde de maneira eficaz às nossas intenções atuais. Ao sentir como se já tivéssemos alcançado nossos desejos, sincronizamos nossa frequência vibratória com as forças criativas do universo. Este ato de viver e experimentar nossas aspirações no presente estabelece uma conexão direta com o processo de criação. Ao adotar essa perspectiva temporal, não só visualizamos a conquista de nossos desejos, mas também aceleramos a materialização dessas visões em nossa realidade presente. Guia interno e repetição A mente subconsciente, assim como o universo, aceita as informações que recebe sem questioná-las. Quando direcionamos nossa atenção para as aspirações e não para o estado atual, começamos a influenciar o fluxo de informações para o subconsciente. Este processo de repetição, alinhado com nossas metas desejadas, gradualmente substitui as crenças limitantes. Ao visualizar nossa versão idealizada, nos tornamos os arquitetos de nossa própria transformação interna. A repetição não apenas reforça nossas intenções, mas também molda a realidade subjacente, abrindo caminho para a manifestação do nosso eu desejado. Pedir com gratidão O ato de pedir quando imbuído de gratidão se revela como um poderoso ímã de abundância. Ao expressarmos nossa gratidão enquanto fazemos nossos pedidos, geramos uma vibração positiva que ressoa com a essência do universo. Essa energia de gratidão atua como um catalisador, atraindo para nós manifestações ainda maiores de prosperidade. A conexão entre o pedido e a gratidão estabelece um fluxo harmonioso, amplificando a ressonância de nossas intenções no vasto tecido cósmico. Assim, criamos um ciclo de reciprocidade onde a expressão dos nossos desejos se alinha com a recepção de abundantes bênçãos. A gratidão tem um poder extraordinário. Sempre digo que o universo é sensível ao agradecimento. Quanto mais você expressa gratidão pelo que há de bom em sua vida, mais coisas boas surgem para você agradecer. Imagine que alguém lhe dá um presente e você responde Nossa, detesto essa cor, não combina comigo. Essa pessoa provavelmente ficará desanimada e não terá vontade de lhe dar outro presente. No entanto, se você responde com entusiasmo Oh, é maravilhoso, muito obrigado. Realmente adoro, é incrível. Essa pessoa se sentirá motivada a presentear você novamente sempre que tiver a oportunidade. Da mesma forma, o universo se move em resposta à nossa gratidão, recompensando-nos com mais razões para sermos gratos. Relação com a física quântica A conexão entre a criação consciente e a física quântica revela paralelos fascinantes entre as mudanças instantâneas de partículas subatômicas e nosso potencial para moldar a realidade. Na física quântica, as partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas, um fenômeno conhecido como superposição quântica. Esse princípio ressoa com a ideia de que nossas realidades pessoais estão repletas de infinitas possibilidades até que se manifestem por meio da nossa atenção consciente. O efeito do observador na física quântica demonstra como a consciência influencia a realidade objetiva. De maneira similar, nossa percepção consciente direciona e molda diretamente nossas experiências de vida. A relação íntima entre a mente e a manifestação é evidente em como a atenção focada em um resultado específico age como o observador quântico que colapsa as possibilidades em uma realidade concreta. A superposição quântica proposta por Erwin Schrödinger em 1935 sugere que as partículas podem ocupar diferentes estados até serem medidas. Esse conceito fundamental na teoria quântica pode ser comparado à crença de que nossas realidades pessoais estão impregnadas de infinitas possibilidades até se manifestarem através da nossa atenção consciente. Assim, assim como as partículas subatômicas existem em múltiplos estados até serem observadas, nossas realidades pessoais contém um espectro de potenciais que se concretizam através da nossa focalização consciente. Da mesma forma que a medição na física quântica reduz as possibilidades a um estado definido, a orientação da nossa percepção consciente influencia diretamente a formação de nossas experiências vitais. Transformação interna A transformação interna é a chave para desencadear mudanças externas profundas. Ao reprogramarmos nossas mentes e adotarmos novos paradigmas mentais, influenciamos diretamente nossas emoções e pensamentos, criando um reflexo no mundo físico ao nosso redor. Esse processo vai além da simples repetição de afirmações. Trata-se de uma reconfiguração radical de nossas crenças mais profundas. Ao alinhar nossas percepções internas com a realidade que aspiramos, alteramos nossa energia interna, que eventualmente se manifesta em experiências concretas. Dessa forma, a transformação interna se torna o catalisador essencial que molda e define nossas realidades externas. Mudança de perspectiva sobre a felicidade e abundância A perspectiva sobre felicidade e abundância se transforma quando percebemos que estes estados não devem depender da posse material, mas sim ser experiências internas que não são influenciadas por fatores externos. Essa nova compreensão sugere que viver em harmonia e felicidade interior funciona como um imã, atraindo eventos e experiências que ressoam com esse estado através da lei da vibração e ressonância. Ao nos libertarmos da dependência de circunstâncias externas, abrimos a porta para uma conexão mais profunda com a verdadeira fonte de felicidade e abundância que surge do nosso próprio ser interior. Relação com a glândula pineal e a civilização egípcia, a atenção consciente e a energia que direcionamos para nossos pensamentos, sentimentos e percepções, especialmente no contexto da lei da atração, estão profundamente ligadas à glândula pineal. Em diversas tradições, essa glândula é vista como o centro da intuição e da consciência espiritual, sendo frequentemente referida como o terceiro olho. Na antiga cultura egípcia, acreditava-se que a glândula pineal estava conectada ao olho de Horus, um símbolo que encarna a percepção espiritual e a ligação com o divino. Algumas teorias sugerem que os egípcios viam a glândula pineal como uma antena espiritual, permitindo-lhes comunicar-se com o divino ou com o universo. Especula-se que, por meio de práticas como meditação, jejum e purificação do corpo e da mente, os egípcios buscavam ativar e aprimorar a glândula pineal para intensificar sua conexão espiritual. Se gostou do conteúdo, por favor, compartilhe sua opinião nos comentários, pois ela é extremamente valiosa para nós. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso e dê o seu like. Ajude-nos a disseminar o conhecimento compartilhando este vídeo e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo.